Porque a mãe do Nordeste, ela bota é pra foder, papai. Foda-se. Se vai passando por perder, ela dá na boca aqui, ó. Ela bate 364 dias no ano. Só tem um dia que ela não bate, um dia só. Porque é sexta-feira, Santa. O resto do ano, ela bota é pra foder. Aí tá chegando a sexta-feira, Santa, ela fala bem assim, Ah, eu não posso bater, porque Deus tá vendo. O resto do ano, Deus não existe, né, caralho? Ela começava a avisar a gente na quinta-feira. Ela juntava tudo, nós falava bem assim, ó. Emerson. Meu nome é Emerson. Ela colocou meu nome. E ela consegue chamar de Emerson. Não é um nome difícil, não é Schweinstein, caralho. Ela falava bem assim, ó. Emerson. Emerson. Amanhã é sexta-feira, Santa, um dia de Deus. E eu não posso te matar amanhã. Tu vai se comportar? Daí você falava, a senhora não pode me matar. Falava, não, tu vai se comportar? Aham. É você. Eu vou me comportar pra quê, caralho? Porra, é o único dia que eu não apanho, ô filha da puta. Eu não tinha aula na sexta-feira, Santa, mas eu fazia questão de me acordar seis horas da manhã. Mas eu me acordava com o satanás no escuro, saca, mano. Eu pegava a carreira aqui, ó. Eu abria a porta com a ambicuda. Tom! Acorda aí, ó. Campada de frio da puta aqui dentro. Hoje vamos botar para foder. Já viu criança de pobre, feliz, ela dança? Então, se tá feliz, você começava. Pegando a minha. O que você não fazia o ano inteiro, você fazia a sexta-feira Santa, mano. Zingava a TV na cara da mãe. Tomava refrigerante no bico. Peidava na sala. Pegando a minha. Minha mãe tava cozinhando, mano. Cozinhando, tranquila aqui, ó. Eu falava, meu filho, passa um ovo. Eu falava, você quer um ovo? Pega lá, véia do caralho. Pá, filha da puta. Se você é escravo, não, trouxa. O mundo é diferente. Da ponte pra cá. Aí minha mãe se embucetava. Porque tem hora que a mãe se embuceta, mano. A buceta vem parar na testa, tá ligado? Pergunta, menino, o que é que tu tem? Falava, mãe, o que é que eu tenho? A sexta-feira é santa, um dia de Deus. Ai, meu Deus, como é bom, isso é vida louca. Daí eu falava, você tem razão, meu filho. É esta-feira é santa, um dia de Deus. Mas amanhã... Amanhã é sábio de aleluia. E se Jesus descer da cruz, ele não me impede de eu te matar amanhã mesmo, meu irmão. Falava, mãe, foda-se. É amanhã, caralho. Pedra na minha. E o amanhã nunca chegará. O amanhã sempre chegou. Era o dia mais triste da nossa vida, sabe, mano? Que a gente sabia o que vinha pela frente, era todos os irmãos rezando no mesmo coro, sabe, mano? Todo mundo ali assim, ó. Te amarei. Senhor. Te amarei. Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Quando eu abri a porta, estava minha mãe na porta. Éh, 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 éh. Eu tenho razão, hein?